Um cara problemático vai até um terapeuta pra tentar controlar seus impulsos assassinos, mas depois de perceber que a terapia não tava fazendo efeito, ele decide prender seu terapeuta no seu porão pra tentar evoluir mais rápido. Porém, a gente sabe que as coisas funcionam assim, e as coisas que vão acontecendo vão de mal a pior muito rápido. E essa é a série que a gente vai falar hoje. O Paciente, que tá disponível no Star Plus. São 10 episódios super curtinhos pra todo mundo se deliciar. Podem confiar na minha palavra, porque essa minissérie vai valer a atenção de vocês. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre ela, sem spoilers no começo, e da metade pro final eu quero falar com spoilers sobre aquele final de temporada. Então fica aí e já anota essa série porque vocês precisam assistir. Mas antes, não esquece de já clicar no botão do like, que é muito importante. Aposto que você vai curtir o vídeo. Também se inscreve no canal no botão vermelho. E claro, comenta lá embaixo se você pretende assistir essa minissérie. E se você já assistiu, me conta o que você achou que eu quero muito saber a sua opinião. O terapeuta Alan Strauss começa a atender um cara chamado Gene, que na verdade a gente conhece como Sam ainda no primeiro episódio. O Sam percebe que a terapia não tava fazendo efeito. E pra intensificar as sessões, ele acaba sequestrando o Alan. Leva ele pro porão dele, acorrenta o Alan. E conta pra ele que ele na verdade é um serial killer que tá querendo parar de matar pessoas. Daí durante os 10 episódios dessa série, nós vamos acompanhando esses dois personagens. Confrontando seus passados e tentando entender quais são as soluções pros seus problemas. O Stephen Carell interpreta aqui o Alan de uma maneira melancólica. E o Domahan Gleison interpreta o Sam impecavelmente. E é incrível como esses dois são um contraponto perfeito um pro outro. A dinâmica deles é algo muito relacionável com nós, espectadores. E é muito bom acompanhar esses dois personagens durante os episódios, porque a gente vai conhecendo aos poucos a mente de cada um deles. E a gente vai vendo o quão problemático os dois são. Não só o Sam tem seus probleminhas, como também o Alan tem coisas inacabadas do passado. E tem problemas acontecendo no presente. Tanto que esses traumas acabam ecoando muito na cabeça dele, enquanto ele tá preso no cativeiro, porque ele não tem nada pra se distrair. Então muitos dos traumas dele começam a vir à tona e a gente vai acompanhando melhor que traumas são esses e como ele vai tentar resolver enquanto ele tá ali preso, sem saber se ele vai viver ou morrer no final das contas. E na minha perspectiva, eu senti que essa série trata muito sobre Dead In Shoes, que no caso seria problemas com o papai. E essa é também uma série que lembra muito a vibe de Loco Obsessão, assim como também lembra ali um pouquinho de You. Quem assistiu You vai entender o porquê que lembra You. Porém, a maneira com que o Steve Carell entrega um drama denso e só avisa as partes tensas com aquela forma ali meio cômica dele, que a gente já conhece, eu pelo menos amava ele em The Office. Então eu conheço o estilo de humor dele. E isso acaba se tornando o ponto-chave pra gente se conectar muito com a série e ir ali meio que só assistindo um episódio atrás do outro. Claro, o roteiro é mega envolvente e te prende a cada situação, então um mérito também pra série funcionar tão bem é o roteiro. Mas a atuação do Carell envolve a gente de uma maneira que a gente sente que o ritmo da série é frenético e as coisas vão acontecendo ali sem a gente mesmo perceber. Então os 30 minutos de cada episódio passam voando. E quando você chega ao final de temporada, você nota ali que tá acabando a história, que não tem mais pra onde correr. E quando você chega no final da minissérie, é uma coisa surpreendente que acontece, uma coisa fora do comum e eu fiquei ali impressionado com a ousadia dos roteiristas. Eu também preciso mencionar que essa não é uma série que vai agradar a todos. Eu ainda acho que a grande maioria vai curtir o que vai ver aqui. Mas é notável que a escrita da série é um pouco ali sinuosa e até mesmo sagaz em alguns momentos. Então se você não tá habituado com terapia, se você não tá habituado com o estilo de narrativa que a série te apresenta, talvez realmente não seja algo atrativo pra você. Porque acaba que essa série é um pouco mais contida na dela ali e ela se passa mais em um único ambiente, que no caso é o porão. Então muitas das cenas acontecem só naquele lugar. E tem gente que gosta de uma coisa mais dinâmica acontecendo em 30 lugares diferentes e vai pra lá e vai pra cá. Não! Essa série acontece naquele cubículo e pra mim isso funcionou 100%. Além do que, a série também traz uma abordagem legal sobre o quão importante é a terapia. E como a mudança do paciente depende dele mesmo, não só do terapeuta. Então a gente tem que ali tentar mudar. Tudo bem que as coisas podem mudar em passinhos de tartaruga, mas você tem que olhar pra si mesmo e falar Eu quero mudar. Nem sempre as pessoas conseguem mudar, mas só de você tá tentando, de você tá dando o primeiro passo, isso é muito importante. E a série traz muito disso, tanto no Sam quanto no Alan. São dois personagens que precisam ali dar o primeiro passo em certas coisas. Resumindo, eu amei essa série e recomendo pra todos vocês, assistam no Star Plus, vocês vão curtir bastante. A simplicidade com que essa história é contada e ao mesmo tempo a complexidade do cérebro humano se chocando em tudo que a gente tá vendo nessa trama é fantástico, fenomenal. E eu acho que vocês têm que assistir, pelo amor de Deus. Corre lá no Star Plus. Mas me conta aí se você pretende assistir ou se você já assistiu, coloca nos comentários. Não esquece de deixar o like que é muito importante. E se inscreve aqui no canal. E agora, se você já viu a série, vamos falar com spoilers. E sem mais delongas, eu quero ir direto ao ponto e já falar sobre a morte do Alan. Ver o Sam matando ele enforcado foi tão desolador, mas ao mesmo tempo tão surpreendente. Porque nesse tipo de série, a gente sempre espera que o protagonista tenha um final feliz, que ele saia bem de toda a situação. Quando a gente vê o Alan ameaçando a mãe do Sam, ficou claro ali que aquele era o ultimato que ele tava dando pra ele conseguir meio que fugir do cativeiro, né? Era a última cartada dele. Ele já tinha pensado em muitas coisas, mas ele precisava agir. Tanto que o psicólogo mental dele ficava falando, né? Tipo, você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo. E ele tipo, ai, eu sou velho, blá, blá, blá. Toda hora ele apoiava isso, né? Era até chato, meu Deus. Para de ser vitimista, cara. E quando essa tal cartada aconteceu no final de temporada, pareceu que tinha tudo dado certo. A gente viu ali, meio que, o Alan cortando um pedacinho do pescoço da mãe do Sam. E a cena depois foi otimista, com o Alan se reunindo com a família. É uma cena que eu acho que muita gente deve ter colocado sorriso no rosto. Nossa, nosso herói saiu vivo dessa história, uau! Mas, na verdade, isso era tudo uma ilusão do que poderia ter acontecido se a ameaça ali tivesse dado certo e o Sam tivesse se entregado para a polícia. Mas o roteiro da série quebrou nossa esperança, o nosso otimismo. E entregou aquela cena do Sam matando o Alan enforcado. E depois levando ele para ser enterrado ali naquele quartinho, né? Do lado do porão. Mas é aqui nesse ponto que a série mostra o quão importante é a terapia na vida das pessoas. Até mesmo na de um serial killer. Porque a terapia que o Alan fez ali com o Sam durante os episódios surgiu um efeito nesse final. Já que, pelo visto, o Sam começou a perceber que ele precisava parar de uma vez por todas de matar as pessoas. E é nesse momento que ele pega a carta que o Alan escreveu, manda para os filhos dele e deixa o corpo dele para eles encontrarem. Já que os judeus ali precisam do corpo para a alma seguir em frente. E depois, ele até se prende na própria cama ali do porão, onde ele tinha prendido o Alan. E manda a mãe dele chamar a polícia para acabar com toda essa maluquice. Então, as sessões de terapia colocaram na cabeça, né? Enraizaram na cabeça do Sam que ele precisava parar com tudo isso. Então vocês viram como a terapia, no final das contas, ajudou esse cara? Mesmo que o terapeuta teve que morrer para isso, né? Ainda assim, a terapia é algo que mexe com seus gatilhos e acaba fazendo com que você evolua. E depois do Sam se entregar, provavelmente a polícia vai investigar a casa dele, vai ver todas as vítimas que ele matou. E agora, as vítimas vão ali meio que ter um encerramento nos seus casos. Então, eu acho que é um passo importante para esse final da série, sabe? Esse serial killer aí acabou, então ele vai ser preso. E falando agora da série no geral, eu gostei muito que eles trabalharam o lado psicológico do Alan de uma maneira mais lúdica. Mostrando ele conversando internamente com o seu terapeuta morto, que no caso, era uma fuga psicológica que ele tinha na própria cabeça. E também ele imaginando formas de fugir daquele cativeiro, como aquela cena dele pegando o caco de porcelana e apunhalando o Sam, que foi uma cena maravilhosa. E até mesmo ele colocando o bilhete na boca do garoto morto para a polícia encontrar e salvar ele. Mas não deu muito certo, porque a gente sabe que o Sam desovou o corpo em outro lugar. E ainda por cima, o Alan também ganhou um sub-enredo envolvendo os problemas que ele tinha com o filho dele. E como esses dois estavam constantemente brigando por conta das escolhas que o filho fez em relação ali à religião judaica. E como essas escolhas impactaram na morte da mãe dele, que estava nos seus últimos dias. E o último desejo dela era morrer com a família ao redor. E quando ela estava próxima a morrer, o filho não estava presente. E isso acabou afastando esse pai e esse filho, né? Porque, gente, o último desejo da mãe era uma coisa e o filho não estava lá. Então, realmente, bem decepcionante. E todos esses debates emocionais nos aproximaram muito desse personagem. E ainda isso também trouxe uma bagagem grande para a morte que a gente viu aí no final, né? Porque, nossa, a gente criou maior ligação com o personagem para ele morrer. E eu gostei, tá? Eu acho que é uma coisa bem impactante para um final de temporada. E não só o Alan estava tendo problemas com o papai, como também a raiz do problema do Sam era o problema que ele tinha com o pai dele, que era agressivo na infância e a mãe dele nunca intervia. Óbvio que essa não é a real causa dele ter se tornado um serial killer, né? Mas esse problema com o papai na infância é algo enraizado nele. E a falta de amor em casa misturada com alguns problemas psicológicos que ele provavelmente tem tornou ele bem estável. Fazendo, assim, algumas coisas ali ativarem alguns gatilhos e ele se tornar um serial killer, um assassino e blá 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 e ele matar as pessoas. Então, é uma coisa que junta com a outra e faz a bomba explodir. E era isso que eu tinha para falar nesse vídeo de hoje sobre a série O Paciente. Nossa, gente, que maravilha assistir uma série dessa no fim de ano porque eu estava assistindo tanta bomba ruim da Tudum que foi bom assistir uma série um pouquinho diferente e um pouco melhor, né? Mas era isso que eu tinha para falar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa o like. Se inscreve no canal no botão vermelho. E, claro, comenta lá embaixo o que você achou da minissérie que eu quero muito saber a sua opinião. Você gostou do final? Você gostou da morte? Você achou surpreendente? Você preferia que ele ficasse vivo? Comenta lá que eu quero muito ler. Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. E tchau! Tchau!